Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a nossa ação Pinheiros na Essência, uma websérie com a apresentadora Didi Wagner, criada para a inauguração da nossa loja conceito, o Boticário Lab, em São Paulo. Oiê! Se você está me acompanhando aqui pelo meu passeio por Pinheiros, você deve ter visto que eu descobri vários lugares legais aqui na região. Chegou a hora de mostrar para vocês onde ficam todos esses lugares. No lançamento da loja conceito, um projeto tão original e com serviços inéditos, o Boticário elegeu o bairro de Pinheiros, que reúne o tradicional e o novo em um jeito único e charmoso. O próprio nome Pinheiros na Essência é uma alusão ao bairro, protagonista da série, e a Privé, nossa nova marca de alta perfumaria do Boticário, vendida exclusivamente nessa loja. Ela tem todo um quê de personalização. Com essa marca, as pessoas vão lá, fazem uma consultoria olfativa com um perfumista especialista e saem de lá com um perfume criado por elas mesmas, super personalizado e único. A nossa primeira parada foi na área de perfumaria, onde o especialista Fábio Navarro criou uma fragrância exclusiva para mim. Foram quatro episódios com a Didi Wagner, apresentadora do Lugar em Comum, um brand no IGTV, onde ela apresentou alguns pedacinhos da loja, o Scent Lab mostrando uma consultoria olfativa, o salão do nosso parceiro e consultor em cabelos, Rick dos Anjos, tomou um café gostoso no Sofá Café, e só no final ela revelou que tudo aquilo estava dentro do Boticário Lab. Aliás, Essência é o que move o Boticário Lab. Venha descobrir qual é a sua. A flagship do Boticário nasce perfeitamente integrada ao ecossistema de Pinheiros, trazendo num só lugar o melhor que o bairro tem a oferecer. Essa websérie também contou com visitas ilustres. A Didi recebeu a chefe e empresária Roberta Julião, que tem um restaurante nos arredores, a Guta Virtuoso, designer e ex-moradora do bairro, e o Renato de Cara, curador cultural que vive há muitos anos na região. O programa também foi uma estratégia de goodwill do Boticário com toda a vizinhança, e foi idealizado pela agência PROS, que também fica no bairro. Então, dentro de todas as ações pensadas, a ideia é que a loja de tempos em tempos também receba releituras dos principais pratos e drinks dos vizinhos, e a gente consiga fazer uma relação super legal com eles. E como resultado, pela receptividade e os comentários super carinhosos e positivos que essa websérie recebeu, a gente acredita que cumpriu a nossa missão e objetivo de inspirar as pessoas e levar entretenimento real, numa verdadeira imersão e viagem pelas ruas do bairro, e também para conhecer a nossa loja e todas essas experiências. A gente entende que os vizinhos e moradores, com nossos convites e collabs, captaram a nossa intenção de contribuir com o tom e cultura acolhedores, que fazem parte de um bairro tão especial, e com isso também mostrar como o Boticário está à frente do tempo em todas as categorias.